Amigos, amantes do automobilismo virtual, vamos aí para o registro dos tempos da segunda semana aqui no Brasil. Os melhores pilotos estamos aí liderando no GP da Austrália, Bruni Sports, com 1,19,624. Vamos ver o top 25, veja se o seu nome aparece aí, o nome de algum amigo aparece entre os 25 tempos registrados. Temos Hart, Roleven também sem assistência nenhuma, ligando na chuva aí com 1,34, 3,4,5. Passando rapidamente para o GP do Bahrein, vamos lá, pista seca, lista Nico Huckeberg, 28, liderando com 1,26,929, liderando aí no GP do Bahrein. Eu sou o Zaki, vocês vão conferir aí todos os tempos registrados mais rápidos aqui no Brasil. Aí o Hashi, WSL Hashi, liderando na chuva, é chuva no deserto, é isso mesmo. China, pista seca, vamos ver quem. Nico Huckeberg também liderando aí, Nico Huckeberg, 28, com 1,32,97, vai liderando, depois vem o João Ideu. E aí vamos mostrando para vocês aí o top 25, tem gente aparecendo, gente boa aparecendo aí de várias ligas entre os tempos registrados. E o Hashi novamente aí, Hashi, 1,48, corra com esse garoto aí, anda bem. 1,48, 2,29 na chuva no Azerbaijão, pista seca, vamos lá. Aí temos o Alan Prost, Alan Prost aí, depois seguido de Jorge Silveira, 1,37, 2,39, é o tempo mais rápido. E vamos descendo para ver a galerinha aí, tem o Cataldo ali, Arte Afonso também aparecendo nos tempos registrados. LT Matos continua com o recorde de pista na chuva, na casa de 1,54. No GP da Espanha, Jorge Silveira, que é a lista de ali lá, o gringo, Jorge Silveira está liderando, seguindo do Gustavo Ariel, aí com 1,17. Casa de 1,17, um dos poucos pilotos que estão andando na casa de 1,17 no circuito espanhol aí da Catalunya. Passamos 25 ali, fechamos 25, Léo Sava está fechando. Paulo Jupa, com um bom tempo de chuva aí, liderando no GP de Barcelona. Barcelona, Mônaco, pista seca, pista de rua Jorge Silveira, com a casa de 1,9, 2,7, 6, 9, 2,7, 6. Temos ali o Guilherme, também da Amigos da F1, também aparecendo entre os principais, ele que corre sem assistência nenhuma. E aí no top 25, além de quem está andando na chuva aí, também da Amigos da F1, Ronan Souza com 1,26, 3,35. Ótimo tempo de estrado, por enquanto, do Ronan Souza aí na chuva. Agora no Canadá aí, já sabemos que o TRL Boost continua com o tempo dele, mas vamos no pista seca primeiro. João Hideo, João Hideo que corre ali na FBAV, na RL XP, Jorge Silveira também na RL XP. Bruno Sport seguindo na ordem ali, no GP do Canadá, também um circuito muito rápido, um circuito quase que de rua. E aí o TRL Boost está 1,20, na casa de 1,20 aí, liderando. Na França, GP da França, no Paul Ricard, aí está aí o exemplo de volta na casa de 1,26, 3,100. Está meio estranho essa volta aí, mas depois vamos andar na casa de 1,29 ali que o João Hideo está liderando, por enquanto, Jorge Silveira. Parece que ele conseguiu achar uma mágica ali na pista, mas um tempo um pouco fora do normal. Estamos aí no TRL Boost também na chuva, na casa de 1,47 no GP da França. Lá na Áustria, no circuito que muita gente já treinou, por conta do jogo ser lançado recentemente na Áustria. Agora, na segunda semana, ainda temos a liderança ali de Bruno Sport com 1,4, 2,19. Está bem mesclado comparado à primeira semana. Você pode acompanhar na playlist também os vídeos anteriores dos tempos registrados, semana passada, antes da atualização e agora, depois da atualização, muito tempo baixou. Caiu para casa de 2 segundos aí, alguns circuitos. GP da Grã-Bretanha, estamos aí, já o circuito oficial do Fórmula 1 foi realizado, até a etapa já na Inglaterra. Temos o Bruno Sport com 1,25 liderando. Temos o Samuca ali também na segunda opção. Herbert Gala aparecendo também ali entre os top 20. E aí o Rafa Caminha fechando ali entre os 25. Rafa Caminha fechando entre os 25. Na chuva temos o Bruno Sport. Muita gente treinou na chuva, ele está andando na casa de 1,39,9. Bruno Sport, BR, liderando. Vamos agora para o circuito de Hockenheim. Nada de Silvio se curta. Vamos para Hockenheim, na Alemanha. Temos aí o Pazaro 2 com a casa de 1,10,482. Correu for fun com ele aí, VF2, na Liga Auto Pro. Depois tem ali o TL Matheus, hein? Matheus andando bem também, Auto Pro. Vamos ver mais abaixo o Nilson dos Santos ali, 25. Edu Quintas ali entre os 25 também. Temos aí o TL Bolsa liderando na chuva. Na Hungria, circuito rápido de Hungaroring. Estamos aí com o Jorge Silveira na casa de 1,15,2. 1,15 baixo. O Léo Maltz ali, que corre em várias ligas aí na Lof, na RLXP. Enfim, corre em várias ligas. Está bem colocado também. Temos o Leonardo do Vitor, 0,3. Está andando um pouco mais lento na casa de 1,18. TRL Boost também liderando na chuva, 1,34, 0,50. Fume seu cigarrinho aí. Acompanhe, tome seu uísque e vai ouvindo o que a gente passa para vocês aí de quem tem o tempo mais rápido. Paddock continua com esse tempo incrível na Bélgica. 1,42,778. Sem assistência nenhuma. Está andando muito bem aí o piloto da Liga Online F1. Ele que corre acho que na Elite, na categoria Elite. E na chuva temos Luiz Hortz liderando aí em tempos na chuva de registro no circuito da Bélgica. Vamos agora para a casa da Ferrari, Monza. Vamos primeiro ver o pista de pista seca. Já vi ali que tem o Paulo Juca liderando. O João Hildeu liderando na pista seca com o único andar na casa de 1,18. 1,18,9,5,6. Depois seguida de Hart e Afonso. Mais abaixo ali tem um novo piloto aparecendo também, Antônio F1, W05. E fechando aí Jean Carver, o 7, entre os 25 mais rápidos. Paulo Juca liderando. O Biel pega na manga. Perdeu ali para ele esse registro de melhor tempo. Singapura, circuito de rua. Temos ainda o Jorge Chiveira, o único andar na casa de 1,34. 1,34,940. Seguido ali do famoso Renato Zampa. Pista seca de Singapura. E olha aí o Chatuba 13 aparecendo. Daniel Oliveira ali fechando junto com ele. Lugano Mites ainda é o único que tem o registro de Singapura na chuva. Então, registra o seu tempo, dá para baixar. O Gano está andando mais no GT do que no próprio Fórmula 1. Só fez um teste ali que ele gosta de Singapura. Jorge Silveira liderando na Rússia com 1,31,4,99. O único que não dando nessa casa de 1,31. Temos ali o Baby Feet mais embaixo, ali entre os 12 primeiros. Está o 1,64 também fechando entre 25. E se você não registrou, eu estou ali em primeiro. No Japão, no Japão, Jorge Silveira liderando com o 28,355. Seguido do Renato Zampa. Suzumaki está ali. Suzumaki lá da Auto Pro. Está indo muito bem aí, bem colocado. Desargão ali em décimo sétimo. Temos também entre os 25. Vênus 800 Polite aí andando. E o Ednambi aí no único a registrar tempo. Liga online a F1 no circuito. No México, vamos ao circuito com maior reta aí da F1. Jorge Silveira, 1,13,9,67. Único a andar aí na casa de 1,13. Liderando vários tempos aí o Jorge Silveira. O único que o Heberka aparecendo também ali entre os primeiros. Vini Burns aí, andei com ele no entre os 18 aí. Por enquanto temos 21 tempos brasileiros registrados. E ninguém andou na chuva. Só eu aí. Dá para fazer um 30 fácil aí na chuva. Eu fiz um 35, só dei uma voltinha para registrar ali. Você não dá um bugzinho, aparece sem tempo de registro. Estados Unidos ainda temos Jorge Silveira também. Único a andar na casa de 1,30,4,2,9. Ele está andando com assistência. Descendo mais aí abaixo. Você vai ver fechando ali para os 15,16. Daniel Oliver e o Vênus. E aí eu também tenho registro nos Estados Unidos. Dá para andar aí com uns 50, assim, se treinar. No Brasil eu vou passar todo mundo. Como se fosse o desfile das Olimpíadas. O fitrião vai desfilar com toda a delegação. Está aí Jorge Silveira com 1,70,5,6. Quase chegando a 1,6. João e deu ali na briga com ele. Temos outros pilotos bons aí. Romário que anda na Pro F1. Está ali passando. Geraldo que lidera e organiza ali a direção da FBAV. Eu estou aparecendo ali entre os 27. Tem aí o Matias Wynn. M Monteiro BR. Elite Martins, que é o Skicléu. Tem o Big Boy Brandon. Estou passando todos os pilotos. A gente chegou aí a quase 80, acho que pilotos. Acho que passamos. Passamos de 80 registros até agora no Brasil. Gente que treinou firme aí. Chetube aparecendo de novo. Ali Bruno Pio. Aí tem o Arruda também da Língua na F1. Enfim, bastante gente aí. Já registrou o tempo no Brasil. E na chuva, alguns ali liderados pelo TRL Boost. E vamos agora fechar aí com a Abu Dhabi. Encerrando o vídeo, agradeço a todos. Renner liderando com 1, 3, 8, 1, 4. Depois uma galera firme aí da Liga Online F1. Jorge Silveira aparecendo entre eles ali. Todo mundo andando sem assistência com o volante. O pessoal da Liga Online F1 andou muito bem em Abu Dhabi. Teve um treino em corrida recente. O pessoal pegou firmeza. E aparece ali todo mundo. Marceleza. E eu só estou atrás do Volga. Estou atrás do Volga aí. Ele que já andando na casa, tinha o 512. Um grande abraço a todos. E até a próxima semana que vem. Com os vídeos dos tempos mais rápidos aqui do Brasil.